Nós estamos falando aqui sobre a construção da nova sede do DETRAN em Três Lagoas. O diretor-presidente do DETRAN visita hoje o nosso município, Albert Silva. Bom dia pra você! Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, nós estamos aqui com o diretor-presidente do DETRAN, aqui do estado do Mato Grosso do Sul, o Rudel Trindade, né, que tá aqui na sede da prefeitura, né, diretor? E aí a gente já tava conversando a respeito sobre essa construção, né, do DETRAN, né, diretor? Bom dia! Bom dia, Alves, bom dia, Ana Cristina. Prazer estar em Três Lagoas, amanhã chuvosa, né, amanhã de chuva, mas é sempre um prazer. Três Lagoas é uma das cidades que mais crescem no país e o governo do estado tem que estar presente sempre, através do DETRAN, o prefeito Ângelo Guerreiro, empreendedor de mão cheia, e nós temos várias obras aqui. E principalmente nós viemos conversar hoje com o prefeito pra ver a situação da nossa, a construção da nossa sede, que já começou e qual é o prazo, qual as ações conjuntas que nós iremos fazer. Ana Cristina. Oi, diretor, a gente quer agradecer, viu, por atender a nossa equipe de reportagem do Grupo RCN de Comunicação nesta manhã de sexta-feira, e eu gostaria que o senhor detalhasse um pouquinho mais desta obra, a importância desse empreendimento, desta nova sede do DETRAN, desse complexo pra Três Lagoas. Olha, Ana, foi um acordo já antigo entre a Prefeitura de Três Lagoas, do prefeito Ângelo Guerreiro e o governo do estado, porque nós doamos essa, onde nós estamos aqui agora, que era a antiga sede do DETRAN, para a Prefeitura Municipal, que reformaram, eu estou aqui agora, ficou bem bacana, e aí a Prefeitura doou aquela outra área onde nós estamos construindo. É um investimento de 9 milhões de reais, vão ter vários blocos de atendimento, mas aí já foi uma exigência do prefeito que a gente complementasse com uma área para autoescola, para praticagem, para exames, e também vamos fazer uma cidadezinha de trânsito, um DETRANzinho lá, para receber a criançada de Três Lagoas para os treinamentos de segurança no trânsito. Maravilha. Hoje a gente dispõe de duas agências aqui na cidade, né, diretor? Uma, inclusive, está no shopping e outra na Avenida Rosário Congro. Após a conclusão dessas obras, vamos ter uma agência única? Olha, não, não, não. Eu acho que Três Lagoas já comporta uma quantidade grande de agências. Eu te cito o exemplo, por exemplo, de Dourados, que são cidades semelhantes, Dourados, e nós temos três agências lá. Então, o que nós estamos prevendo aqui para Três Lagoas? Nós vamos manter a nossa agência do shopping, que é muito frequentada. Ontem estive lá, a gerente nossa é a Solange, já estava a agência lotada. Então, precisamos até ampliar os serviços lá nessa agência, com a colocação de um exame médico lá, acho que vai ajudar muito a população. E o que a gente vai fazer é desativar, quando a outra agência nova estiver pronta, desativar essa do Rosário Congro, mas é muito provável que a gente abra uma agência de autoatendimento aqui dentro da cidade, num fácil, e que o governo vai reformar. Certo. Diretor, eu queria saber também um pouquinho a questão de infraestrutura, funcionários. Hoje, como que está o DETRAN em Mato Grosso do Sul e aqui em Três Lagoas? Tem previsão de contratação de mais funcionários ou do jeito que está, está bom? Como que o senhor está avaliando? O senhor tem acompanhado, enfim, o atendimento, o trabalho das agências do DETRAN aqui em Três Lagoas? Olha, Ana, para falar a verdade, a gente precisa, sim, de funcionários. Ontem é isso que a gente estava conversando, a cidade cresce, a demanda cresce, o Mato Grosso do Sul está explodindo. Para você ter uma ideia, nós temos aqui registrado 1 milhão e 600 mil veículos, 1 milhão e 700 mil veículos aqui no Estado, 1 milhão e 300 mil condutores. A demanda só cresce. Então, ontem nós estávamos discutindo com o pessoal da agência a necessidade de funcionários. mas também precisamos melhorar nossos processos, principalmente alguns processos precisam ser digitalizados, aí diminui um pouco a carga de trabalho em cima do funcionário e ele pode atender o nosso cliente com mais conforto. Mas é, sim, uma necessidade, um aumento aqui que nós vamos levar para o governo do Estado. Nos últimos anos, principalmente após a pandemia, houve muito processo que hoje as pessoas conseguem resolver fazer pela própria internet, pelo site do DETRAN, o que melhorou bastante, desafogando um pouco, inclusive, o atendimento nas agências. Essa é a ideia, então, dar continuidade a esses processos? Pois é, hoje em dia, praticamente 95% do nosso serviço são digitais, eles estão disponíveis na internet, no aplicativo. Só que isso leva um tempo, isso leva um tempo de maturação, o cidadão leva um tempo para aprender a utilizar. Então, o que a gente tem visto que tem feito o maior sucesso, porque nós temos uma agência dessa em Campo Grande, e é o que a gente quer montar aqui em Três Agoas? Nós temos uma agência de autoatendimento. Ela é o mesmo, o que você teria na sua casa, você tem disponibilidade num tótem, mas só que você tem uma pessoa ali do lado para te ajudar. Isso cria um conforto para o cidadão enorme e tem feito o maior sucesso. Mas essa questão do digital, ela leva um tempo. A gente tem todos os serviços, praticamente, no nosso site, mas o cidadão ainda, ele leva um tempo de aprendizado, e daqui a um ano, dois anos, a gente já vai estar com o atendimento bem aprimorado. Maravilha! Inclusive, as formas de pagamento também, isso tem facilitado bastante, né? A gente quer agradecer, viu, Rudel, pela tua participação. A gente sabe que você tem uma agenda como prefeito agora, e daqui a pouquinho vai vistoriar, inclusive, a área onde será construída aí a nova sede do Detran? Pois é, nós vamos com o prefeito lá, mas não só isso, a gente tem um trabalho, um serviço de sinalização aqui também. O Detran tem investido muito em sinalização nos nossos municípios, é uma determinação do governador Eduardo Rydel que a gente invista muito em sinalização, semáforo, sinalização de boa qualidade. Nós vamos ver também esse serviço que está aqui em execução, aqui em Três Agoas. Maravilha, viu, Albert? Eu quero agradecer, Rudel Trindade, pela tua participação ao vivo aqui no RCN Notícias. Muito obrigada por atender a nossa equipe, e o espaço está sempre aberto, tá bom, para o Detran? Muito obrigado. Obrigado a vocês, toda vez que eu venho aqui, eu sou convidado por vocês, e isso é muito bom, porque o cidadão precisa de uma informação precisa, clara, principalmente na área de trânsito. Albert? Tá aí, Ana. A gente com o diretor-presidente do Detran, aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Eu volto com você.